Sejam bem-vindos, família, a esse vídeo. O Vaniele da Caixanha chegou, está todo mundo feliz com ela, com as crianças, principalmente o Eliseu, que é muito feliz. Mas agora as pessoas estão perguntando onde é que ela está morando com as crianças, ou seja, onde é que ela está ficando com as crianças. Bem, a gente sabe que quando o Vaniele foi para Tucuruí, ela acabou ficando naquela pousada lá, quem lembra, né? Pronto, a pousada onde ela ficou, que quando ela fez aquele tratamento dentário, foi para lá também, o Eliseu gravou lá naquela pousada. E o que é que acontece? As pessoas perguntam onde é que a Vaniele está, vamos ficar onde com essas crianças, já tem uma casa para ela, já está tudo certo. Calma, olha só, a Vaniele e as crianças estão nessa pousada, certo? Em Tucuruí, por enquanto estão nessa pousada, tá certo? A gente acredita que logo, logo o Eliseu vai disponibilizar uma casa aí para eles, e assim eles vão poder estar morando em uma casa, entre acha que possa ser deles, né? E o que é que acontece? Mas por enquanto, eles estão alojados naquela pousada onde ela ficou naqueles dias, certo? Então, a gente vai aguardando, lembrando que agora é um novo recomeço na vida da Vaniele com os seus filhos, e também no canal do Eliseu Silva TV, agora a gente vai acompanhando o desenrolar dessa nova história agora da Vaniele, que não é só mais a Vaniele, mas agora também os seus filhos. Então, família, deixa o nosso coração, fiquem tranquilos, que a Vaniele e as crianças estão ficando, por enquanto, na pousada em Tucuruí. Tchau. Tchau.